Estava pensando em você e resolvi te ligar Me diz onde você tá, que eu vou te buscar pra fazer besteira A noite inteira de zoer, hoje é sexta-feira pra quem queira Eu escolhi você, eu escolhi você pra ficar comigo a noite Eu escolhi você pra ficar comigo a noite toda E as outras vão ligar Eu quero que se foda, hoje você é minha e ninguém pra atrapalhar Eu vou te buscar, no meu i30 de teto solar Você vai gamar, se apaixonar, ao ver o luar Você é minha gata, você é minha gata Já chega e me abraça, perfume que me mata De excitação, já aumenta o som Que eu tô cantando pra você Curte esse prazer Que eu tava contando as horas pra te ver E só de te ver E já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Vem que a noite é nossa e você é minha Vem que a noite é nossa e você é minha Hoje a noite é de maldade Hoje a noite é de maldade Vem que a noite é nossa e você é minha Vem que a noite é nossa e você é minha Hoje a noite é de maldade Hoje a noite é de maldade Vou falar pra você Hoje a noite é de prazer Te fazer enlouquecer Com beijinhos te morder Joel, não faz isso comigo Assim eu fico louca Perguma até o sentido Essa é minha intenção Vou te amar no chão E pra ninguém ouvir você gritar Aumenta o som e põe no talo O que eu te falo Escuta bem o que eu te falo No pé do seu ouvido é um abalo Te sinto arrepiar Já começo a arranhar Me pede pra apertar E diz que vai gozar Mas que gostoso Que sentimento louco, louco Esse prazer tá muito, muito, muito louco Eu sonhei com isso a noite inteira Eu sonhei com isso a noite inteira Você é a bela e eu a fera Eu fui até a lua e pulei de paraquedas Vem que a noite é nossa e você é minha Vem que a noite é nossa e você é minha Hoje a noite é de maldade 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 Um, dois, três O que você me fez Você é tão gostosa Eu quero outra vez Você não gosta hoje em dia Até que eu tô cansado Mas as energias voltam muito a fim Afim de ter você novamente na minha cama Tô falando a verdade, pô E não é drama, não Você vem toda nu e é toda só pra mim Queria mesmo que o mundo acabasse assim Você é muito linda Confesso tô gamado Só de você me olhar Me deixa excitado E gata, vem cá Eu quero te pegar Eu sei que vai rolar Eu sei que vai rolar É meia noite Já quero a quarta vez O que você me fez O que você me fez Sou seu amante E seu amado A nossa quinta vez Já deixei até O horário marcado Vem que a noite é nossa E você é minha Vem que a noite é nossa E você é minha Hoje a noite é de maldade Hoje a noite é de maldade Vem que a noite é nossa E você é minha Vem que a noite é nossa E você é minha Hoje a noite é de maldade Hoje a noite é de maldade De maldade